As aglomerações registradas em festas privadas, em meio ao aumento do número de casos de covid-19, foram destacadas durante reunião ordinária da Câmara do Recife. O vereador Rinaldo Júnior salientou o aumento na taxa de ocupação dos leitos de UTI e cobrou ao governo do estado medidas mais rígidas em relação aos eventos. Hoje temos a expectativa que o governo do estado anuncie novas medidas. Vocês teram uma ideia? Recife é o estado de Pernambuco, perdão, é o estado com a quinta mais rigorosa, mais rigoroso protocolo no nosso país. Porém, não está dando resultado. Na sexta-feira, 1.200 pessoas perderam as vidas. Voltando lá atrás, na primeira onda, o ministro da Saúde do atual governo informou que está longe a Ômicron chegar no seu pico. E nós vamos continuar fingindo que isso não existe? A gente vai continuar perdendo vida por uma festa ou por outra? E agora, nós vamos permitir calados que alguns eventos aconteçam, aglomerando da forma que está. Vamos permitir que as pessoas continuem morrendo sem leito de UTI. É por mim, é por minha família, é pela família de vocês, é por todos nós. A nossa briga não vai ser nunca contra os eventos privados. Até porque eu gosto, eu frequento, eu danço, eu estou lá quando eu posso. Mas eu não posso admitir, enquanto o carnaval de rua, certamente feito pelo prefeito, foi adiado, foi suspenso, perdão. Nos meus olhos, eu estou vendo alguns carnavais aglomerando com 5, 6, 7, 10 mil pessoas nesses dias. O assunto também foi debatido em plenário pelos vereadores Alcides Cardoso, Fred Ferreira, Marco Aurélio Filho, Samuel Salazar, Luiz Eustáquio, Felipe Alecrim, Renato Antunes e Liana Cirne.